Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu não gravo faz muito tempo. Eu gravei acho que uns dois ou três vídeos desse estilo, que é um vlog, assim, bem rapidinho, de madrugada. Então agora, deixa eu olhar a hora aqui no celular. Ai, vai tremer. 2h24 da manhã e eu tô sem sono. É a madrugada de domingo pra segunda, né? Tô aqui no ateliê assistindo uns vídeos no YouTube e trabalhando, ó. Peguei aqui esse tapetinho pra fazer, que eu comecei a fazer hoje à tarde. O marido está dormindo na sala. Tentei mandar ele pro quarto, ele não quis ir, tá dormindo lá no sofá da sala. E eu tô aqui no ateliê. São 2h24 da manhã e eu tava aqui sentada e resolvi levantar pra limpar a casa de madrugada, porque, né, a minha cozinha deixei limpinha, passei pano, varri o chão da sala e da cozinha. Eu só limpei os quartos porque os quartos estão limpinhos, então não mexi neles. Então tá tudo ok, tudo certo e eu sentei aqui agora pra crochetar. Vamos ver o que eu consigo crochetar hoje, agora, né, de madrugada até o sono bater. Eu tava com sono umas 10h30, 11h. Aí eu tava esperando o meu lanche chegar. Quem assistiu o vídeo do vlog do meu final de semana, que aliás tá muito legal, então corre lá pra assistir, viu que hoje, no domingo, né, eu ia jantar um lanche. Aí eu tava esperando o lanche chegar e o sono veio e passou. O lanche chegou era umas 10h30, por aí. Comi e não consegui mais dormir. Então, olha só. Eu quero fazer uma coleçãozinha de vários tapetinhos, Rafaela Camargo, de várias cores. Então, eu já fiz um pink com a base aqui nessa cor e agora eu tô fazendo um amarelo neon com a base nessa cor. Eu tô na... Eu acho que falta duas ou três carreiras pra eu terminar a base. Vamos ver se eu consigo terminar essa base agora nessa madrugada, né? E enquanto eu vou sentar aqui e crochetar, você que tá me assistindo vai deixar o like pra ajudar aqui na divulgação dos vídeos do canal. Então, ó, deixa bastante joinha aqui embaixo, ó, pra me ajudar. E se vocês puderem, por favor, assistam os anúncios até o final, que me ajuda bastante. O YouTube tá caindo muitas visualizações, né? Tem várias youtubers reclamando disso. Então, por favor, assista os anúncios pra me ajudar, porque, querendo ou não, isso é um trabalho e eu preciso trabalhar. Gente, vou crochetar aqui e depois eu volto pra falar com vocês. Já é duas e meia, o marido levanta três e quarenta pra ir trabalhar. Então, eu acho que eu vou ficar acordada até ele sair. Vamos ver se eu vou ficar ou não, né? Bom dia, gente! Era pra ser um vlog da madrugada, mas se tornou um vlog misto, né? Porque eu comecei ele de madrugada e vou terminar ele hoje agora. Ontem, era umas três horas da manhã. Faltava, acho que, dois minutos pras três horas. O meu marido acordou. Então, acordou não, né? Ele deu aquela despertada e viu que eu não tava dormindo. E me obrigou a ir pra cama. Aí, eu fiquei deitada. Não consegui dormir, mas eu fiquei deitada com ele até a hora dele sair. Aí, o despertador tocou. A hora que eu tava pegando no sono, o despertador tocou. Aí, eu despertei de novo. Aí, eu fui pegar no sono, eram umas quatro e meia, por aí, tá? Ele saiu quatro e vinte. Eu lembro que eu vi ele sair ainda. Então, mas eu não trabalhei, né? Porque ele me obrigou a ficar na cama. Porque ele não gosta que eu fico acordada de noite. Ele fala que faz mal e tudo, mas não é direto que eu fique. Então, como eu já falei pra vocês, faz tempo que não me dá insônia. Porque eu tô tomando meu remedinho pra ansiedade. Então, ele tá ajudando bastante. Mas, né? Voltei pra continuar o vlog. Já que ontem eu não consegui continuar, voltei. A minha casa tá limpinha. Vou mostrar pra vocês, peraí. Só que o ateliê aqui, onde eu tô trabalhando, que tá bagunçado aqui, ó. As coisas... Minha bagunça. Mas, o resto tá tudo ok. O quarto tá arrumado, a sala tá ok. Porque eu só arrumei o sofá aqui hoje. Porque ontem, como ele tava deitado aqui, a gente não arrumou. E a cozinha ali... Tá limpinha, que eu limpei ontem de madrugada. Então, só tem aquela garrafinha de água que tem que ir cheia. E tem um frango que eu coloquei pra descongelar ali dentro. Então, não tem muita coisa pra fazer hoje. Não sei se eu vou precisar sair à tarde. Vamos ver, né? Agora eu vou sentar e terminar aquele tapete ali. Pensa que eu tô apaixonada. Ah, tá meio escuro pra vocês. Não tá aparecendo. Mas, gente, que amarelo lindo. Depois eu mostro pra vocês certinho quais que são as cores, tá? Mas ele é um neon, mas um neon perfeito. E tá tão lindo. No vídeo não aparece, né? Mas, depois eu deixo uma fotinha pra vocês verem. Agora eu vou fazer o biquinho pra finalizar. Ó. Ele deu uma... É quase essa cor que tá aparecendo aí pra vocês, ó. Se eu tirar a mão, ele... Ó, escureceu. É quase essa cor aí, ó. Mas ele é tão lindo, tão lindo. Vocês não têm ideia, gente. Aí eu vou finalizar. Vou fazer o bico. Vou fazer o biquinho russo, né? Que vocês sabem que eu amo. E eu volto pra falar os detalhes desse tapetinho. E pra mostrar ele pronto. Porque vale a pena. Vocês vão se apaixonar. Sério. E esse modelo é venda certa, tá? Eu já falei no outro vídeo. E eu vou falar de novo. É venda garantida esse modelinho de tapete. Se você fazer, pode ter certeza que vai vender. Eu já estou aqui com a minha peça pronta. Mas ela tá enroladinha ali, porque eu vou pesar. Antes, eu quero mostrar os materiais que eu utilizei. Esse barbante aqui é da Cianorte. Na cor castanho. Ou é caramelo? Não sei. Deixa eu conferir. Ai, tá sem papelzinho. Pronto. Eu fui lá, busquei um fechado agora pra mostrar pra vocês. Ele é o caramelo, tá? Eu confundo, porque tem o castanho também, que é um pouquinho mais escuro. Aí eu sempre confundo os dois. Mas eu chamo de bege. É da Cianorte, ó. Linhas mais. Meu cone tem 700 metros e é de numeração 6. Com esse cone aqui, que tem muito fio, eu fiz um tapetinho e usei pra terminar esse daqui. Então, eu fiz acho que duas carreiras aqui e fiz um tapetinho completo com ele, tá? Então, esse tapete é muito econômico, vocês já sabem. E esse daqui é um tom de amarelo neon. Não tenho a marca aqui, mas eu acho que é da Cianorte também. Se não for da Cianorte, ele é da Cadore, tá? Mas é um neon. Ele é muito lindo. Eu não vou ter o papelzinho dele. Eu procurei e não encontrei. Mas dá pra ver, né? Ele é maravilhoso. Se não for da Cianorte, ele é da Cadore, tá? E aqui, ó, deixa eu colocar de lado aqui meus barbantes. Meu celular não quer focar. Os cachorros estão latindo, como sempre. Eu utilizei essa agulha aqui de 3,5 milímetros. Eu paguei, acho que foi 6 reais nessa agulha. E eu tô adorando trabalhar com ela. Tentei trabalhar um dia com ela, mas não consegui. E agora eu peguei pra trabalhar de novo e amei. Ela não tem marca, tá? Mas tô adorando trabalhar com ela. A pegada dela é bem gostosa, ela é bem macia. Ela é bem parecida com aquela Soft da Círculo, que vocês sabem que eu amo. E eu tô adorando. E o melhor, né? 6 reais, gente. É baratinho. Gente, eu comentei pra vocês que eu quero fazer uma coleçãozinha de vários tapetinhos da mesma cor, mudando os detalhes. Ou seja, com a base nessa cor aqui, que é o castanho, né? Mudando os detalhes. Então, eu já tinha feito aqui o rosa. Que ficou incrível, né? Olha. Na câmera, ele perde um pouquinho da cor dele, da cor real, né? Ele fica um pouco... Um pouco não. Ele fica muito mais apagado do que ele realmente é. Mas, mesmo assim, ele fica lindo, né? E agora, eu fiz o amarelinho neon. Só que eu amei tanto esse daqui, que agora eu quero fazer um jogo. Eu queria fazer vários, né? Tapetinhos avulsos de várias cores. Mas, eu quero fazer um jogo com essa cor também. Porque eu achei que ficou tão lindo. Vamos pesar. Balancinha zerada. 346 gramas. Super econômico, né, gente? E, além dele ser econômico, ele é muito rapidinho pra produzir. Você produz esse tapete... Se você pegar pra produzir mesmo... Eu, por exemplo, consigo fazer ele em duas horas, duas horas e meia. Porque ele é super rapidinho. Ele é muito gostoso de produzir. Você vai fazendo, parece que o trabalho rende, sabe? Então, vale muito a pena fazer esse modelinho pra colocar em promoção. Pra colocar com preço mais acessível pros clientes. E eu não tenho dúvida que se você fizer, colocar um precinho legal, vai vender com toda certeza. Porque, aqui na minha região, eu só não vendo quando eu não posto. Porque se eu postar, que eu tenho esse modelo disponível, sai na hora, tá? Então, é venda garantida. É o modelo econômico. É rápido de fazer. Então, você pode colocar aquele precinho acessível pra atrair cliente. Fazer uma promoçãozinha. Ó. Eu fiz uma promoçãozinha esses dias de três tapetinhos avulsos por R$99,90. Não me sobrou nem um... Ó o Stark latindo, gente. Desculpa. Ai, gente. Os cachorros tão loucos ali na rua. Desculpa, tá? Vou continuar. É... Como eu tava falando. Na minha promoçãozinha, não me sobrou nenhum tapetinho da promoção. Deu pra lucrar bastante. Porque três tapetinhos por R$99,00, eu acho que sai R$33,50. Eu acho que é por aí. Ou é R$34,00. Eu acho que é R$33,00 e alguma coisinha. Tá? Cada tapetinho. Então, vale a pena fazer. Vale a pena. Porque um tapete desse avulso sai a R$35,00. Pra mim, aqui na minha região, né? Então, vale a pena a gente fazer uma promoçãozinha pra atrair clientes novos. Pra vender em quantidade. Porque a gente coloca na promoção. Por exemplo, eu vendo por R$35,00. Vai sair a R$33,00 cada tapetinho. Tá? Eu vou perder R$2,00 por tapetinho? Vou. Mas ao invés de eu vender um tapete, eu vou vender três. Então, a gente vai ganhar por quantidade. Tá? Então, vale super a pena. Por todos esses motivos que eu falei pra vocês, né? E principalmente porque ele é muito rápido de fazer. Então, a nossa hora trabalhada fica bem pouquinho. E a gente lucra muito. E aí, o que vocês acharam dessa combinação de cores? Eu tô falando pra vocês que eu fiquei apaixonada. Porque eu fiquei apaixonada mesmo. Coloquei aqui, ó. A etiquetinha holográfica. Ela é sintética. Holográfica, ela é bem molinha, ó. Tá vendo? E eu não colo. Eu deixo assim porque se o cliente não gostar, ele pode tirar depois. Se o cliente achar que atrapalha na hora de pisar ou alguma coisa assim. Aí eu deixo assim, eu não colo, ó. Mas ela fica bem firme. Ela é a sintética holográfica. Olha que linda. Ela vai mudando de cor. Ela é bem coloridinha. Linda, maravilhosa. E se vocês tiverem interesse de adquirir alguma das etiquetas, das tags, dos adesivos, é só clicar aqui na descrição do meu vídeo. Tem o link do Instagram. Gente, quando eu começo a gravar, moto passa, cachorro late. Parece que é combinado. Continuando. Tem o link do Instagram e tem o link também do site pra você fazer sua compra, tá bom? Eles têm uns preços maravilhosos. E se você conversar com eles pelo WhatsApp, fala que veio aqui do canal da Thay, tá bom? Pra eles saberem que o bonde da Thay tá tudo etiquetado. Gente, vamos medir agora. Peguei minha fita aqui. Olha. 72. Já tá no tamanho ótimo. Por 46, 46,5. Não. Por 47. Lá em cima não tava certinho. Agora tá certinho, ó. Então, gente. 72 centímetros de comprimento por 47 de largura. Me fala que não é um tamanho excelente. Não tem como, né? Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de aumento. E depois diminui cinco, tá? E esse é o resultado final do meu tapetinho. Eu amei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que nesse daqui eu coloquei a sintética normalzinha, né? A sintética tradicional. Etiquetinha linda, maravilhosa também. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta qual cor você mais gostou aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!